Esse doce é delicioso, já vou avisando para você, você vai viciar, porque ele é muito gostoso, você sempre vai querer estar fazendo aí na sua casa, que além de prática, é muito simples, gente, e o gosto, o gostinho é de encher a boca de água só de pensar. Mas antes disso, você que está chegando agora e não conhece, eu sou a Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e mostro um pouquinho da nossa vida aqui em blogs para vocês. Então, você que está chegando agora e gosta de receitinha prática, com gostinho de casa, gostinho de vó de Brasil, faça um tour no canal, eu tenho certeza que você vai gostar. E além disso, quero te convidar também para participar de vários sorteios que acontecem aqui no canal para os inscritos. É um pouquinho para dizer muito obrigado a cada um dos meus inscritos que ajuda aqui no canal. São vários sorteios, se você fizer um tour, você vai conhecer alguns deles. Eu vou falar dois para você. O nosso próximo sorteio, que quando completarmos 500 mil inscritos no canal, vai ser sorteado 7 mil reais. 7 mil reais para 50 inscritos, 140 reais cada. E o próximo, quando completarmos um milhão, vai ser duas motos zero quilômetro. Isso mesmo, duas motos para dois inscritos aqui do canal. E fora isso, tem muito mais. Então, eu te convido, faça um tour no canal para você saber, tá? E eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, para você, como que você faz para participar. Então, agora, bora para a receita. Ele é muito prático e tudo você tem aí na sua casa. O máximo que eu acho que você vai ter que sair para comprar é o abacaxi. Mas tirando isso, você tem tudo em casa. E ele é feito, gente, assim, rapidinho, rapidinho. Então, aqui eu tenho um abacaxi bem cortadinho. Você corta do tamanho que você quiser. Eu vou colocar em uma panela de pressão. Porque esse doce vai ser feito na panela de pressão. Então, nós vamos colocar aqui o abacaxi. E esse aqui está bem docinho, bem amarelinho. Por ele estar bem docinho, eu só vou usar uma xícara e meia de açúcar. Mas se o seu aí tiver um pouquinho ácido e não tiver tão docinho, você pode colocar duas xícaras. E a medida da minha xícara é de 200 ml. Vou colocar também duas xícaras de água. Vou colocar também cravos da Índia. Se você não gosta de cravo, não precisa. Você pode usar canela. Ou pode usar até os dois. Eu vou usar só o cravo. Vou usar também 100 gramas de coco ralado. Pode ser da qualidade que você quiser. Pode ser ele bem fininho. Pode ser ele mais grosso. Pode ser também o coco natural. Eu acho que o coco natural ainda vai ficar mais gostoso. Mas como aqui é difícil a gente encontrar... Então, vou usar o de saquinho. Gente, esse doce, eu falo pra vocês, é tão gostoso, tão gostoso. Eu vou misturar aqui, ó. Só pra incorporar essa açúcar. Vamos misturar, bem misturadinho. Só isso. E você querendo aumentar a receita, é só dobrar os ingredientes. Então, aqui já está bem misturadinho. Nossa! Nossa, gente! Isso é bom! Isso é bom! É muito bom! Então, agora, eu vou levar ao fogo. Assim que a panela pegar pressão, gente. Você vai tampar, né? Assim que ela pegar pressão, você vai contar 15 minutos. Gente, só 15 minutinhos, tá? Contou 15 minutinhos, você vai desligar e deixar prender. Deixar sair a pressão por si só, tá? Não levante a tampinha. Não acelere o processo. Não leve pra debaixo da torneira. Vocês vão deixar, simplesmente, sair a pressão por si só, tá? A panela acabou de pegar pressão. Agora, vamos marcar 15 minutinhos. Deu os 15 minutos. Agora, vamos desligar e deixar perder a pressão. E eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Gente, a pressão saiu por completo. Mas, sempre que vocês forem abrir uma panela de pressão, se certifique que realmente saiu. Levante o pininho. Vocês veem se esse pininho aqui já está totalmente abaixado. Pra não ter algum acidente, tá? E vocês também que gostam do brilho das panelas de alumínio, gente. Aqui no canal, tem a misturinha limpa-alumínio caseira, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha, você que tá chegando agora, dá uma olhadinha que tem aqui no canal pra você, tá bom? E, gente, desculpa se eu sou repetitiva, tá, família 13 minutos? Mas, é porque muitos estão chegando agora e não conhecem o nosso canal, tá bom? Então, vamos abrir aqui. Gente, se vocês soubessem o cheiro, o cheiro que tá esse doce, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu pegar a câmera. Vou mostrar pra vocês como que ele vai, que ele fica. Agora aqui, eu vou deixar um pouquinho mais no fogo. Só pra engrossar um pouquinho mais essa calda, tá? Mas, se você gostar dele já assim, só assim, gente, já é maravilhoso. Mas, eu vou deixar engrossar um pouquinho mais. Uma coisa assim, de uns cinco minutinhos. E você também, que tá chegando agora e sempre me pergunta, Que barulhinho de água é esse? É uma fonte, tá, gente? É uma fonte de água que eu tenho aqui no cantinho da minha cozinha. E aqui está o nosso doce. Olha que coisa mais gostosa. Então, vocês podem colocar numa compoteira, pode colocar num vidro e guardar na geladeira. E sempre você vai ter, assim, aquele doce gostoso. Bateu vontade? Tá aqui, gente, ó. Olha que delícia. Ele não fica muito doce. Ele fica com caldinho. E olha só. Olha que delícia que é. Muito bom. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Hum, eu adoro. Hum, 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 hum. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixem saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Esse doce, você também pode usar pra rechear bolos. Que vai ficar uma delícia. Me deixem saber aqui nos comentários se você gostou. Eu vou adorar saber. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Um beijo a todos. Vamos lá.